Mas tanto faz Já me esqueci de te esquecer Porque o teu desejo É meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais A minha estrada corre pro seu mar Agora vem pra perto, vem Vem depressa, vem sem fim Dentro de mim Que eu quero sentir o teu corpo pesado Sobre o meu Vem meu amor, vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer Bem que se quis Depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que que a vida fez da nossa vida O que que a gente não faz por amor Mas tanto faz Já me esqueci de te esquecer Porque o teu desejo É meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais A minha estrada corre pro seu mar Agora vem pra perto, vem Vem depressa, vem sem fim Dentro de mim Eu quero sentir o teu corpo pesado Sobre o meu Vem meu amor, vem pra mim E me abraça devagar Me beija e me faz esquecer Tô e me abriu 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 Se ela me deixou a dor É minha só, não é de mais ninguém Aos outros eu derrubo a dor Eu tenho a minha dor Se ela preferiu ficar sozinha Hoje eu tenho um outro bem Se ela me deixou a dor é minha dor É de quem tem É o meu troféu, é o que restou É o que me aquece sem me dar calor Se eu não tenho o meu amor Eu tenho a minha dor A sala, o quarto, a casa está vazia A cozinha, o corredor Se nos meus braços ela não se aninha A dor é minha dor Se ela me deixou a dor Se ela me deixou a dor É minha só, não é de mais ninguém Aos outros eu derrubo a dor Eu tenho a minha dor Eu tenho a minha dor Se ela preferiu ficar sozinha Hoje eu tenho a minha dor Hoje eu tenho um outro bem Se nos meus braços ela não se aninha A dor é minha dor Se ela me deixou a dor E ela me deixou a dor Beataio e beataio É o meu lençol, é o cobertor É o que me aquece sem me dar calor Se eu não tenho o meu amor Eu tenho minha dor A sala, o quarto, a casa está vazia A cozinha, o corredor Se nos meus braços ela não ser minha dor É minha É o meu lençol, é o meu lençol E no meio de tanta gente eu encontrei você Entre tanta gente chata sem nenhuma traça Você veio e eu que pensava que não ia me apaixonar Muito mais na vida Neste dia, se encernei, eu só fiz muito Com você eu fico muito mais, muito mais esperto Eu fui destacudo agora dando errado pra mim Mas com você tá certo Por isso não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora E se eu não me deixe nunca, nunca mais Eu podia estar perdido, caído por aí Mas com você eu fico muito mais, mais esperto Por isso não me deixe nunca, nunca mais 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 Não me deixo nunca mais falar mais Não vai, não vai me parar Por isso não me deixo nunca mais Depois de sonhar tantos anos De fazer tantos planos De futuro pra nós Ter o poder de tantos desengas Nós nos abandonamos Como tantos casais Quero que você seja feliz Vem de ser feliz também Pois, de parar a madrugada Espero por nada Te ajudar no chão Enquanto, tu viraste respostas Não me deram as respostas Eu vou conseguir também Eu vou conseguir também Te aceitarmos os pazes Vem de ser feliz também Eu vou conseguir também Deixa eu dizer que eu te amo Deixa eu vir a ser Isso me acalma Quero amor Fique aqui Meu peito agora dispara Vivo em constante alegria É o amor O que está aqui Amor, eu te amo 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 Amor, I love you for a while Seja eu, seja eu, deixa que eu seja eu E aceita o que seja seu Então tenta e aceita eu Olha eu, seca eu, deixa que eu seja o céu Que receba o que seja seu Amanhece, amanheça eu Veja eu, veja eu, veja eu Me deixa, deixa que seja o céu Então tenta e aceita meu corpo Seu corpo, meu corpo Deixa, eu me deixo Amanhece, amanheça eu Seja eu, seja eu, deixa que eu seja eu E aceita o que seja seu Então tenta e aceita eu Olha eu, seca eu, deixa que eu seja o céu E receba o que seja seu Amanhece, amanheça eu Amanhece, amanheça eu Seja eu, seja eu, seja eu Seja eu, seja eu Veja eu, veja eu Me deixa, deixa que eu seja o céu Então venda e receba meu corpo No seu corpo eu e meu corpo Deixa, eu me deixo A noite é que eu amanheço 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 Portas e janelas A noite é que eu amanheço A noite é que eu amanheço Meu amor Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu não sei por quanto tempo eu Tenho ainda Eu te amo 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 Amado, com a solidão, quem diria que ao meu lado você iria ficar? Você veio pra ficar, você que me faz feliz, você que me faz cantar assim. O meu coração já estava aposentado, tem nenhuma ilusão, tinha sido maltratado, tudo se transformou. E agora você chegou, você que me faz feliz, você que me faz cantar assim. Na 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 La, 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 la. Já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Cantar assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Mas agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Eis o melhor e o pior de mim O meu tremor, o meu que mais Vem me tocar Vem me tocar Vem me tocar O meu tremor, o meu tremor, o meu tremor Faz a sua parte Eu sou daqui, eu não sou demais Vem me tocar Vem me tocar Vem me tocar O meu tremor, o meu tremor, o meu tremor Vem me tocar O meu tremor, o meu tremor, o meu tremor Vem me tocar Vem me tocar Vem me tocar Amém. 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 I'll wait for you Ela vem e ninguém mais vê ela Oh, baby I wanna be your host, Junaí E sem botão no tempo, no topo, no chão Em cada estrada, caminhada, pé de caminhão Seu horário no que é cedo, aonde estou Enquanto escondo a minha olheira é pra colher amor Sala, sem ela e sem janela, inclina em cerca de atenção Ela vem e ninguém mais bela vem em minha direção Sala, sem ela e sem janela, inclina em cerca de atenção Ela vem e ninguém mais bela vem Ela vai voltar, vai chegar E se demorar, I'll wait for you Ela vem e ninguém mais vê ela Oh, baby I wanna be your host, Junaí E sem botão no tempo, no topo, no chão Em cada estrada, caminhada, pé de caminhão Seu horário no que é cedo, aonde estou Enquanto escondo a minha olheira é pra colher amor Sala, sem ela e sem janela, inclina em cerca de atenção Ela vem e ninguém mais bela vem em minha direção Sala, sem ela e sem janela, inclina em cerca de atenção Ela vem e ninguém mais bela vem Eu não sei em qualquer lugar Se onde você for eu vou Ai, já errei, meu amor Quando eu perdi, perdi você dizer Que eu era tudo o que você sempre quis Mesmo triste, eu tava feliz E a cadeia preta, caminhando A de moto é que gravou Oh, 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 oh Oh, 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 oh To the wind, to the wind E ainda me pronto o que passou Eu vou ser em qualquer lugar Dizendo aonde você for eu vou Oh, 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 oh E quando eu perguntei Ouvi você dizer Que eu era tudo o que você sempre quis Você Mesmo triste, eu tava feliz E acabei acreditando em mim Eu não pensava em ter Que eu queria conhecer você Agora vem você dizer Amor, eu errei com você E só assim Pude entender E o grande mal que eu fiz foi a mim E você dizer amor Eu não pude evitar Liga o som E apaga a luz E ainda me pronto o que passou Eu vou ser em qualquer lugar Dizendo aonde você for eu vou Oh, 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 oh E quando eu me encontrei Ouvi você dizer Que eu era tudo o que você sempre quis Eu era Mesmo triste, eu tava feliz E acabei acreditando em mim Eu não pensava em ter E esquecer você Agora vem você Dizer amor Eu errei com você E só assim Pude entender Do grande mal que eu fiz foi a mim Mente com você Vem você dizer Amor Eu não pude evitar Oh, 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 oh E ainda me lembro E ainda me lembro Oh, oh, oh Eu não pude E ainda me lembro Eu não pude E ainda me lembro Eu não pude E ainda me lembro E ainda me lembro E ainda me lembro Eu só quero que você saiba Que eu estou pensando E ainda me lembro 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 Eu só quero que você saiba E ainda me lembro 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 Música Música É a emoção de que morte que me faça feliz, faça viver, porém eu sou pra quem eu sei Você foi o que eu dei, porque eu dei, porque eu dei, porque eu dei você Só sei que sou eu Sei que tudo o que eu queria Sei que tudo o que eu queria Que não me deixe doar Eu não me deixe doar Eu não me deixe doar A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos ter a liberdade Para amar a vontade Sem trair mais ninguém Quero que você seja feliz E de ser feliz também E de ser feliz E de ser feliz Solidão é lava Que cobre tudo Amargura em minha boca Dessorre seus dentes de chumbo Solidão é palavra Cavada no coração Resignado em mim No compasso é desilusão 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 Na dança do sonho Camélia ficou viúva Joana se apaixonou Maria tentou a morte Por causa do seu amor Meu pai sempre me dizia Meu filho Tome cuidado Tome cuidado Tome cuidado No compasso é desilusão No compasso é desilusão No compasso é desilusão Disse o céu, danço eu Dancer na dança, danço Quando vem a madrugada Meu pensamento vagueia Com os dedos na minha hora Contemplando a lua cheia Apesar de tudo existir Uma forte de abertura Quem me fez daquela água Não terá mais a lágrima Diz-se o céu, danço eu Danço a você na dança E eu, diz-se o céu Diz-se o céu, danço eu Danço a você na dança da solidão Danço eu, danço a você Na dança da solidão Danço a você na dança da solidão Tis ilusão E assim ficou pronto.